Eu, quando recebi o convite do senador Randolfe, quase não aceitei, porque desde o dia da madrugada de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados caçou meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela terceira vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui, Maria Tereza. Porque o nosso povo resiste, luta, e se temos democracia é por isso, porque como a extrema direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo, inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter eleição na Argentina de um governo de extrema direita, é preciso recolocar que a luta é que faz a lei, a luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64, por isso que é um compromisso irrenunciável o esclarecimento sobre os mortos desaparecidos, a comissão de mortos desaparecidos, a luta pela verdade do que aconteceu. O nosso povo não parou de lutar. Cinco vezes elegeu o Lula a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad. Se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão, o Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático, no mínimo nas condições hoje que um país como o Brasil necessita. Mas há um elemento que precisa ser recordado aqui, que é o papel dos militares, as Forças Armadas Brasileiras. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Nós não estamos no Império, no artigo 14 da Constituição do Império, que transformava o imperador em poder moderador. Nós estamos numa república democrática. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. Mas por que, depois de 30 anos, os militares voltaram a organizar, apoiar uma candidatura e depois constituíam um governo praticamente cívico-militar, porque vamos lembrar que a maioria do Estado-Maior do Exército foi para o governo do Bolsonaro. É bem verdade que ele expulsou, de uma maneira humilhante, três, quatro generais de quatro estrelas do seu governo. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí, tanto é que agora passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. É preciso ir à questão principal, que é a educação nas escolas militares e o sistema de promoções e a prevalência do poder civil do presidente da República sobre o poder militar. Nunca houve isso no Brasil. O Ministério da Defesa foi esvaziado. O GSI é uma aberração. Existe um Ministério da Defesa, por que existiu um GSI? E cada vez mais acumula poderes. Agora o cibermético, a nuclear, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a segurança do presidente. Os militares têm um sistema de inteligência próprio, têm escolas próprias, hospitais próprios, previdência própria, educação própria. O Poder Civil e o Supremo estão dizendo isso. Se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro, não voltemos a 31 de março, o Congresso Nacional tem que fazer, e o país, porque existe nesta Casa e na Câmara, dois projetos sobre a Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco. Estão paradas. É preciso que publicamente o país todo debata o papel das Forças Armadas, democraticamente. Até para o Brasil ter umas Forças Armadas à altura do que o Brasil é. Porque o Brasil é uma potência, de per si, desigual, injusta, mas é. Basta olhar o mundo. Não é só porque somos a décima economia do mundo. Não é só porque temos uma agricultura das mais modernas do mundo e uma pecuária. Não é só porque temos uma estrutura energética limpa e moderna. E temos as bases tecnológicas para reindustrializar o Brasil, porque é uma demanda no mundo hoje. Hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, quem não tem autonomia, soberania e segurança alimentar, energética e tecnológica, não sobreviverá. E precisa ter poder militar, pacífico, como está na nossa Constituição. A nossa agenda no mundo, o nosso presidente tem deixado claro, é a luta contra a fome, contra a desigualdade. É a luta pelas mudanças climáticas. Essa é a nossa agenda. É a luta pela democracia, porque a democracia está em risco, sim, no mundo. Não é só no Brasil. É um período histórico, um ciclo histórico que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo a realidade. Não só porque nós tivemos 137 conflitos militares e estamos tendo uma guerra na Ucrânia, uma guerra contra o povo palestino. E estamos vivendo situações de instabilidade no Peru, no Equador, e um governo já de extrema direita na Argentina. Então, é preciso recordar para que não se repita. Mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar e aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, o nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa uma revolução social no Brasil? O que significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% é a metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros. 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo. Fica, como se diz, o voo de galinha. Para desenvolver esse país e para ele encontrar o seu destino, é preciso fazer uma revolução social. O Brasil, que significa uma reforma tributária, uma mudança na estrutura financeira do país e priorizar a ciência, a tecnologia e a educação. O Brasil precisa de uma revolução educacional. Em 10 anos, nós temos que fazer 100 anos. Esses são os desafios da democracia. Se nós queremos consolidar a democracia, nós precisamos fazer uma revolução social no Brasil. E o Brasil tem um papel no mundo. E o Lula o está demonstrando com a sua liderança. O Brasil tem um papel na América do Sul. Difícil pela situação da América do Sul, mas possível pela necessidade. Porque nós temos que criar uma infraestrutura logística para o Pacífico, porque a economia da América do Sul já se voltou para a China. O principal investidor, o principal mercado já é a China, da Colômbia a Uruguai, incluindo o Brasil. Nós precisamos de uma integração energética. Nós precisamos, juntos, preservarmos a Amazônia, com os países da Amazônia. Nós precisamos, juntos, enfrentar o problema da imigração e o problema do narcotráfico, do crime organizado. Juntos, na América Latina. Obrigado.